Olá pessoal, hoje estou com um animalzinho aqui que acabei de encontrar, vou mostrar para vocês, olha só pessoal Olha só que incrível animal, iguana filhote, pequeninho, como vocês podem ver, quase o tamanho da minha mão Esse animal em poucos dias que nasceu, né? Esse iguana lindo aí E esse filhote tem uma característica assim, as cores deles é bem verde vivo, né? Quando eles ficam velhos, já fica uma cor meio cinzenta Esse animal, galera, se alimenta, muita gente pensa que ele se alimenta de insetos, como a maioria dos gatos, né? Mas na verdade não, ele se alimenta de uma base alimentar de vegetais, né? Uma alimentação vegetariana, um alimento de folhas É um animal que, incrível, passa de um metro e meio, né? Quando fica adulto É bem grandão Um animal que tem uma característica forte quando está adulto para se defender Quando ameaçado, se defende dando rabadas Tem um rabo com serrilhado, né? Muitas serrilhas Aqui já dá para ver, aqui, aquele filhote Aqui as serrilhinhas, essas serrilhinhas ficam bem grandes quando adultos E eles se defendem dando rabadas É um animal que tem a característica de ser encontrado mais perto de água, né? De fontes de águas Aqui perto desse tem um rio Isso aqui perto de casa, a gente se encontra muito deles Esses iguanas E esse, por ser filhotinho, né? Por ser muito pequeno e eu admirar a beleza deles Eu encontrei e resolvi mostrar para vocês aí Para vocês descobrir um pouco sobre esse animal E ver ele novinho Um animal dócil Um animal que, jovem assim, é bem dócil Um animal que, às vezes, é criado Muita gente cria esse animal É um animal de estimação Mas selvagem a gente não pode Tem que ser legal, né? Tem que ter autorização legal para criar E quando você cria Se você, é o caso de você cria um animal desse Um tipo de coisa que você não pode dar para ele comer É cebola Cebola é extremamente venenosa Para esse tipo de animal aqui O resto das folhas vegetais Vocês podem dar vontade Que ele se alimenta de boa, né? Então vamos deixar ele Soltá-lo, né? Devolvê-lo à natureza Porque é um animal que é importante A gente preservar a natureza, né? A beleza dele aí, ó Olha que ele é bonitinho Vamos deixar ele ir embora, né, galera? Vou colocar ele aqui Essa árvore aqui, ó Vocês vão ver ele subindo Aqui Ele está indo embora Olha, ele se camufla muito bem Ele já tem essa cor Já quase nem folha Para se camuflar mesmo, galera Esse animal Muita gente pensa que ele muda de cor Mas na verdade O que muda de cor é só o camaleão, né? Esse aqui é o iguana O iguana não muda de cor Ele, quando jovem Tem essa cor Verde viva Quando velho tem a cor Verde meio cinzento Então ele não muda de cor Entendeu, galera? Então valeu Foi mais um vídeo Espero que vocês gostaram Se inscrevam, se não é inscrito E muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau